Dario Pereira estreia com vitória, mas sabe que o São Paulo ainda está longe do time ideal. O São Paulo entra em campo disposto a deixar para trás os problemas que provocaram a saída do técnico Municy Ramalho. Mas o tempo do estreante Dario Pereira no comando do time é pequeno para resolver um velho problema do ataque. As finalizações. São muitas chances desperdiçadas, uma atrás da outra. Até que Aristizabal faz 1 a 0 na cobrança de falta ensaiada. O atacante colombiano tem a oportunidade de aumentar o placar neste pênalti sofrido por Denilson. Aristizabal capricha, mas acaba acertando a trave. Enquanto o São Paulo tenta acertar o gol, o Botafogo acerta as pernas dos adversários. No final do primeiro tempo, a brutalidade vira briga. O juiz Cláudio Cerdeira expulsa Alberto, que estava no banco, e Aristizabal, de São Paulo. Além de Gustavo, do Botafogo. O jogo recomeça e o Botafogo perde as melhores oportunidades. É hora do experiente Dario Pereira entrar em cena. Ele põe insace no time e logo consegue resultado. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. A expulsão de Adriano e Valdeir ainda causa mais confusão no jogo já complicado. E fica por aí. São Paulo 2, Botafogo 0. Mesmo contente com a vitória, Dario Pereira quer consertar o que para ele é o maior problema da equipe. A inexperiência dos jogadores. Falei bastante sobre isso, para a gente tentar ter madurez, para a gente colocar a inteligência, colocar a experiência, mesmo que seja pouca, jogar mais com a cabeça fria, jogar mais com, digamos, com consciência dentro do campo. Infelizmente não aconteceu.